Eu vou apresentar-vos o que é a programação do Sétimo Kogoma, a acontecer já em Maputo, a partir do dia 8 de setembro. Esta edição é um pouco especial, ela, para além da programação habitual de sessões, de curtas metragens africanas e de algumas outras origens, tem um filme de abertura muito especial, ele foi rodado em Moçambique, em 1964, foi um filme censurado pelo regime, sofreu uma série de cortes, foi exibido em Portugal poucas vezes, após o 25 de abril, e a Moçambique será a primeira vez que é exibido. É um filme que atemo, sete dias em Lawrence Marques, do realizador Manuel Guilherme Faria de Almeida, e é um bom motivo para vir à abertura do Kogoma no dia 8, no Centro Cultural Franco-Moçambicano. Temos, como é óbvio, também o cine-concerto, a abertura do Kogoma, a cerimónia oficial, tem sempre duas fases, tem o filme de abertura e depois tem o cine-concerto, ele vem em resultado de um trabalho de homenagem à história do cinema universal. Neste caso, vamos homenagear a cineasta Louise Weber, uma das primeiras mulheres cineasta americana a realizar e a ter o seu próprio estúdio de produção. Este filme é de 1913 e vai ser interpretado ao vivo, a sua banda sonora vai ser recriada ao vivo, pelo Machu Mezango, uma série de outros músicos e o convidado Walter Verdin da Bélgica. A noite de videoarte será na Galeria Colunguana, no dia 9, portanto no dia depois da abertura. Vai mostrar o resultado do workshop de videoarte, que acontecerá durante cinco dias na Escola de Artes Visuais, para uma série de estudantes e vem de uma colaboração com a plataforma Video Window, do curador e historiador suíço Bruno Zgragan, que traz três artistas de vídeo da Suíça, que vão trabalhar com os nossos estudantes e depois apresentar o trabalho nesta noite de videoarte. O projeto do Museu do Cinema, ele estará patente uma apresentação na Galeria do Centro Cultural Franco-Moçambicano. Sua inauguração é no dia da abertura, antes da sessão oficial, e estará patente até 1 de outubro, apresentando este novo projeto museológico, um projeto que pretende ter uma vertente também online, mas que estará aqui de forma física a apresentar o conceito e a pedir ao público que contribua com a sua opinião, com as suas expectativas para a construção deste novo projeto de museu. Vamos realizar uma série de mesas redondas, também um pouco no contexto deste projeto de reflexão sobre a história do cinema, e vamos trabalhar o cinema, história e património. Convidamos docentes de várias universidades moçambicanas a apresentar alguns dos seus trabalhos de reflexão já elaborados, e trazemos os estudantes da ECA e do ISARC para virem assistir a estas palestras, para poderem debater um pouco estas temáticas. Convidamos também a Autoridade Tributária e a Direção Nacional de Indústrias Culturais para virem conversar connosco sobre a Lei do Mecenato e algumas destas questões da fiscalidade que estão relacionadas com a arte e com a cultura. É aberto ao público, acontecerá nos dias 13, 14 e 15, à tarde, também no Auditório do Centro Escultural Franco Moçambicano. E temos finalmente os programas de intercâmbio, neste caso este ano, de curtas-metragens de cineastas africanos. O Festival das Maurícias já é nosso parceiro há alguns anos, este ano conseguimos trazer cá um convidado, um realizador das Maurícias, e vamos também levar às Maurícias um realizador moçambicano. Trazemos uma série de oito curtas, o Asim Mulan, para além de realizador de uma delas, é a diretora de fotografia de algumas das outras, e queremos apresentá-lo em encontro com cineastas nacionais, quem sabe para poder promover alguma coprodução entre Moçambique e as Maurícias. E o projeto Passage, um projeto de Cidades em Movimento, um projeto francófono, que inclui este ano um cineasta moçambicano. O Orlando Mabás Jr., é um jovem cineasta, vai apresentar este programa, vai apresentar o seu filme, e vai falar-nos um pouco de como é que se estabelecem estas relações entre estes projetos, como é que se inscrevem, como é que estes concursos funcionam. E depois terminamos o Cougouma, no dia 16, com o lançamento, com dois grandes acontecimentos, o lançamento do DVD Moçocurtas, um DVD com seis curtas moçambicanas, legendadas em português, inglês e francês, que permitirá a alguns destes filmes, algumas das melhores curtas moçambicanas, viajar, algumas delas, claro, já ganharam muitos prémios, e já foram exibidas em vários lugares, mas assim permitirão a alguns investigadores e colecionadores, e mediatecas, possuir este DVD. Alguns festivais que ainda não exibiram estes filmes, também poder mostrá-los. Por fim, temos o projeto de Timbila Trax, do Matsumuzang com o Walter Venni, que apresentam no auditório, para o encerramento do Cougouma, o seu projeto pessoal. Eles serão também os dinamizadores do workshop de cine e concerto, que é apresentado na abertura. Bom, de uma forma muito resumida, este é o programa da sétima edição do Cougouma, de 2016, de 8 a 16 de setembro, no Centro Cultural Franco Moçambicano, e dia 9, na Galeria Colunguana. Todas as sessões são abertas, e estão todos convidados a vir participar, e a fazer deste sétimo Cougouma, o maior Cougouma, até hoje.